Olá pessoal, faz tempo que eu não faço um vídeo sobre Erlang, então vamos continuar a leitura aqui deste livro que se chama Learn New Summer Erlang for Great Goods, aprenda um pouco de Erlang para um grande bem, uma tradução talvez errada, mas não importa. E eu parei aqui em conversões de tipos, isso aqui de guardar um tipo de dados, e aí o próximo passo era justamente isso aqui, para viciados em tipos. Deixa eu aumentar um pouco a fonte, para ficar mais legível. Então, isso, para viciados em tipos, aí tem uma figurinha aqui, como se fosse uma canequinha de uma pessoa que pedindo, sabe aquelas pessoas artistas de rua, ficam pedindo coisa na rua, danço por tipos, né, a pessoa que quer muito tipos, e aí que ele está fazendo uma trocadrilho com types, não, é types, tips, né, tip, é, hoje, então. Esta sessão é para ser lida por programadores que não podem viver sem um sistema de tipos estáticos, por uma razão ou outra, não é o meu caso, eu não ligo para sistemas de tipos estáticos. Vai incluir um pouco mais de teoria avançada, e tudo pode não ser, e nem tudo, é, acho que ele quis dizer aqui que nem tudo pode ser entendido por todos. Eu irei brevemente descrever ferramentas usadas para fazer análise de tipos estáticos em Erlang, definindo tipos personalizados e conseguindo mais segurança desta forma. Estas ferramentas serão descritas por qualquer um entender muito mais tarde, não, mais tarde no livro, dado que não é necessário usar nenhuma delas para escrever programas confiáveis em Erlang. Por que iremos mostrá-las mais tarde? Eu vou dar poucos detalhes sobre instalar, executar essas ferramentas. De novo, esta sessão é para aqueles que não podem viver sem sistemas de tipos avançados. Eu diria que talvez se a pessoa não pode viver sem sistemas de tipos avançados, talvez o melhor seja procurar outra linguagem e não Erlang. Mas se a pessoa quer um meio termo, tem opções aqui no ecossistema de Erlang. Através dos anos, aconteceram ou houveram, houve algumas tentativas de construir sistemas de tipos em cima de Erlang. Uma dessas tentativas aconteceu lá em 1997, conduzida por Simon Marlow, um dos desenvolvedores líderes do GHC, né? É o compilador de Haskell de Glasgow. E Philip Wadler, que trabalhou no projeto de Haskell e tem contribuído para a teoria por trás das mônadas. Aqui um link para você ler o artigo que se chama Os Sistemas de Subtipos Práticos para Erlang. Sobre esse sistema de tipos. E o Joe Armstrong, um dos co-criadores de Erlang, comentou sobre esse artigo. Aqui tem um link para... É um PDF com... Ah, parece ser a palestra. Parece ser os slides. Eu estou vendo aqui um nome bem pequeno. Hoppel Erlang, né? Hoppel é a conferência História das Linguagens de Programação. O Joe Armstrong falou sobre a história de Erlang nessa conferência. E tem os slides e os vídeos na internet, na página da ACM. Então, o que é que o Joe disse? Um dia, o Phil me ligou e anunciou que... A... Quer dizer, esse Phil, o Phil Wadler. A, Erlang precisava de um sistema de tipos. B, ele tinha escrito um pequeno protótipo no sistema de tipos. E C, ele tinha um sabático de um ano. O que é um sabático? Para quem não conhece a carreira acadêmica, então é uma coisa que está cada vez mais rara, mas é a ideia de que há um professor, pesquisador universitário, ele passa X anos pesquisando algum assunto, mas aí ele quer mudar de áreas ou quer escrever um livro sobre tudo que ele pesquisou. Então, ele passa um ano sabático, livre das obrigações normais do dia a dia, de pesquisa, de ensino. E era isso que o Phil Wadler tinha. Então, ele tinha um sabático de um ano e ia escrever um sistema de tipos para Erlang. E perguntou se Joe e os criadores de Erlang estavam interessados. O Joe respondeu, sim. Então, o Phil Wadler e o Simon Marlon trabalharam num sistema de tipos por mais de um ano e os resultados foram publicados em 20. É, aqui, esse InVint, é aquele mesmo link ali do History of Erlang. É, está estranho, porque não é... Ah, não. Agora que eu entendi. Isso aqui, olha, o que ele está pegando... Esse link está quebrado. Vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar e fazer um... Eu vou colocar ali, ó. Hopple Erlang PDF. É esse arquivo aqui, provavelmente. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link. Pô, nem esse aqui está funcionando. A History of Erlang. É que, olha, o arquivo mesmo é esse aqui, que está no site da ACM. Será que a ACM deixa qualquer um baixar? Eu não tenho certeza. Não deixa, né? Ele está aqui, Get Access. Então, o que eu sugiro... Eu vou deixar esse link aqui da ACM, porque não é impossível uma pessoa conseguir através desse link. Esse link aqui. Se a pessoa trabalha na universidade ou... Eu sei que tem algumas formas de você conseguir acesso legal à ACM sem servir à universidade. Mas, olha, aqui no Google tem lá a History of Erlang. Todas as dez versões. Aí, olha, tem vários PDFs aqui, ó. Esse PDF aqui está na Universidade de Chalmers. Não está mais. Vamos ver se esse aqui que estava em base BG. Ufa, esse está. Então, vamos ver se eu encontro a referência 20 aqui, ó. Então, o que eles estão falando que é o 20 é esse artigo aqui. Simon Marlow Philipp Wadler, A Practical Subtyping System for Erlang. Foi publicado no ICFP, International Conference of Functional Programming, Conferência Internacional de Programação Funcional, em 1997. Esse artigo aqui. Interessante, olha. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, só que aqui, no caso, o Google, ele já coloca aqui os artigos acadêmicos. Ah, ele já, veja. O Google já mostrou para mim direto um PDF do artigo. Não é a versão oficial, mas não sei lá que é um artigo tão antigo. Deve ser. Então, está aqui o sistema. Então, eu vou deixar este link aqui, este link aqui. E aí, todo mundo consegue ver se quiser. Então, isso aqui foi aqui que eles publicaram, o Phil Wadler e o Simon Marlow. Os resultados do projeto foram, de certa forma, desapontadores ou decepcionantes. Não sei se dá para dizer desapontem como decepcionantes. Para começar, apenas um subconjunto da linguagem era verificável por tipos. A principal missão sendo a falta de tipos de processo e de checagem de tipos das mensagens entre processos. quer dizer, se você trabalha com Erlang, a grande coisa de Erlang, mesmo de Elixir, é que você use processos e mensagens entre processos. Você não pode checar os tipos. Isso aí, para que serve um sistema de tipos? Acho que é mais ou menos isso que o Joe estava querendo dizer aqui. Ah, o Fred Hebert vai explicar aqui. Processos e mensagens, ambos sendo uma das principais características de Erlang, isso pode explicar porque o sistema nunca foi adicionado à linguagem. Outras tentativas, então, quer dizer, havia a possibilidade de, mesmo incompleto, isso ser adicionado à linguagem, mas eles preferiram os... A equipe do core team do Erlang preferiu não adicionar à linguagem. Outras tentativas em tipar Erlang falharam. Os esforços do projeto Hype, tentativas de fazer a performance de Erlang maior, melhor, muito melhor, produziram o Dialyzer, uma ferramenta de análise... E se fala muito do Dialyzer no ecossistema de Erlang, uma ferramenta de análise estática em uso hoje com seu próprio sistema de tipos de inferência. Então, ok, não deu certo a tipagem, mas o Dialyzer é utilizado, é bastante referenciado, comentado, acho que tem versão para elixir também. Então, alguma coisa tem. O sistema de tipos que saiu dele é baseado... Eu não sei se eles estão falando aqui do artigo, ou do Dialyzer, ou dos dois. O sistema de tipos que saiu disso é baseado em success typings, tipagens por sucesso, um conceito diferente dos sistemas de tipos de Hingley-Milner ou de tipagem soft, né? Sistema de tipagem soft. Soft é macio, né? Tipos de sucesso ou success type são simplesmente... São simples em conceito. A inferência de tipos não vai tentar achar o tipo exato de cada impressão, mas vai garantir que os tipos que ela... no caso é a inferência de tipos, né? Então, vai garantir que os tipos que ela, a inferência de tipos, infere estão corretos e que os erros de tipos que ela acha são realmente erros. Então, ele pode não ter alguma coisa, mas não vai deixar passar um erro. Os melhores exemplos... Não, o melhor exemplo que alguém pode trazer da implementação... Não, o melhor exemplo seria da implementação da função end, né? Eu acho que a função lógica é end, que irá frequentemente receber dois valores booleanos lógicos e vai retornar verdadeiro se ambos forem verdadeiros, falso ou caso contrário. No sistema de tipos de Haskell, isso seria escrito como end, é uma função que recebe um bool, recebe outro bool e retorna um bool. Então, em Haskell, isso aqui significa que é uma função com dois argumentos, de certa forma, né? Na verdade, é uma função que retorna uma função que, por sua vez, recebe outro argumento que retorna um valor. Se a função end tivesse que ser implementada em Erlang, poderia ser feita da seguinte forma. End falso, então, se um dos elementos é falso, retorna falso. Se o segundo elemento é falso, retorna falso. Se os dois elementos forem true, retorna true. Então, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto. Utilizando a tipagem por sucesso, o tipo inferiço... Ah, uma observação para o pessoal de tradução, né? Realmente, eu não faço pesquisa em programação funcional, então, eu não sei se... Em primeiro lugar, se as pessoas traduzem isso e se traduzem, se eu estou... Como eu estou traduzindo, porque eu acho que é interessante aqui, se as pessoas, se o pessoal da área no Brasil traduz dessa forma que eu estou traduzindo. Então, sob a tipagem por sucesso, o tipo inferido da função seria end, dois elementos quaisquer, retorna bool, onde o underline significa qualquer coisa. A razão para essa é simples. Quando você está rodando um programa em Erlang e você está chamando essa função com os argumentos falso e 42, o resultado ainda vai ser falso. Então, isso é uma característica de Erlang, de Alixir e de várias outras linguagens, que, por exemplo, eu, que ensino lógica, às vezes eu gosto de chegar a implementar um operador end, um E, mais rigoroso, onde ele só aceita verdadeiro e falso. No caso, na maioria das linguagens de programação, os operadores lógicos não são rigorosos, então eles aceitam outras coisas além dos valores booleados. O uso do underline, que é um wild card, como é que eu traduzo wild card? Coringa, né? A gente chama de coringa. No casamento de padrões, quer dizer, coringa no sentido que ele aceita qualquer coisa. Uma referência à carta coringa no baralho. Então, o uso do coringa underline sublinhado do casamento de padrões fez isso na prática. Qualquer argumento pode ser passado, contanto que um deles seja falso para a função trabalhar. Então, funcionar. Trabalhar não, não. Funcionar. Então, eu vou abrir aqui o Erlang e vamos checar isso aí. Então, se eu colocar aqui endfalse 42. O que que falhou? Ah, não. Eu acho que... Entendi. É que em Erlang... Ah, interessante. Ele está definindo a função, mas ele não está definindo a função de Erlang. Entendi, ó. O end do Erlang mesmo, ele é rigoroso. Então, ele não me permite colocar falso end 42. Tem que ser falso end true, true end falso. Interessante. Então, aqui ele está falando sobre uma possível função. Então, imagina que eu tivesse uma função end e fosse implementado desse jeito. Então, está a função... Eu estou falando da função porque em Elixir... E no Elixir aqui... É true end 42. Ah, eu não preciso do... No Elixir, não preciso do ponto final. Olha, se eu coloco true end 42, ele retorna 42. Se eu coloco falso end 42, ele retorna falso. Então, é que o uso do Coringa... Faz isso... Qualquer argumento pode ser passado, contanto que um deles seja falso para que a função funcione. Tipos de... Tipos ML. ML. Hoje em dia, a gente vê ML e só pensa em Machine Learning, mas ML aqui é a linguagem... ML, que é uma linguagem funcional que veio antes do próprio Haskell. Tipos ML... Teriam... TromaFit... TromaFit deve ser alguma coisa que... Não funciona, né? Reclama, teriam reclamado. Eu estou usando o meu computador mais lento, porque o outro está no concerto, então esse vídeo vai ficar significativamente mais longo dos anteriores. TromaFit. Ele está traduzindo... Vem que isso pode ser um problema da internet. Jogou um ataque. Seria como se fosse reclamar, né? Então, os tipos da linguagem ML teriam reclamado e seus usuários teriam tido um ataque cardíaco se você chamasse a função dessa forma, colocando falso 42. Não é Lank. Faria mais sentido para você se você decidisse ler o artigo sobre a implementação dos tipos de sucesso. Vamos ver se esse link está funcionando aqui. Olha, está funcionando. É o mesmo artigo? Não, esse aqui é do Constantino Sagonas, que eu acho que é o criador do Dialyzer. Dialyzer. Não, Dialyzer. Que explica a razão por trás de comportamento. Eu realmente encorajo que qualquer viciado em tipos... Está certo? Eu traduzi junk por viciado. O que o Google faz? Qualquer viciado em tipos é um termo meio pejorativo, né? Viciado em tipos não parece ser uma coisa muito respeitável. Qualquer pessoa que ama tipos... Vou transcriar aqui. Qualquer pessoa... Eu realmente encorajo que qualquer pessoa que ame tipos lá, leia. e é uma definição de implementação prática interessante. It's an interesting and practical implementation definition. É uma definição de implementação prática interessante. Ou interessante e prática. Os detalhes sobre as definições de tipo e as anotações de funções são descritas na proposta de melhoria de Erlang 8. Chegar a fazer uma proposta. Se você está interessado... Ah, mas isso aqui é do... Do Dialyxer. Não, Dialyxer. Dialyzer. Aqui está dizendo... Cinsa Gunas, Tobias Lindau, Draft 2008, R. É, agora eu fico em dúvida. Isso aqui foi incorporado. Se você está interessado em utilizar tipos de sucesso em Erlang, cheque a aplicação Typer e o Dialyzer. Ambos são partes da distribuição padrão. Sim, então é isso. Então foi aceito. Então você tem o Typer e o Dialyzer e você pode usar Success Typings. Tipos de sucesso. Cadê o Typer aqui? Typer. A Type Annotator of Erlang Code. Você fica anotando, você fica dizendo algumas coisas sobre os tipos. Ah, eu acabei... Eu estava mostrando o meu rosto, mas esse artigo aqui, Typer. A Type Annotator of Erlang Code. Aqui está o EEP. e aqui está o PDF do Practical Type in France Based on Success Type. Então veja, esse trechinho aqui de livro, se você realmente quiser entender tudo, vai ter que ler bastante coisa. Então, aqui, ambos são partes para usar eles. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu fechar esse erro. Typer. Ele está reclamando que não tem a... E Dialyzer também já vem com Erlang. Eu não instalei esses dois, já... Aí eu tenho como pedir Dialyzer menos help, joia, e o Typer menos menos help. Então, eu mesmo nunca usei nada, além de algumas poucas anotações no código Erlang. Aqui, esse aqui no Windows. Typer será usado para gerar anotações de tipos para funções. Usado nesta pequena implementação de uma FIFO, FIFO é first in, first out, que é como deveria funcionar uma fila, uma fila de verdade, a primeira pessoa a sair, entrar é a primeira pessoa a sair. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um conceito um pouco diferente de fila, mas uma fila é assim. Então, ela mostra... O Typer, ele gera as anotações de tipo para as funções. Então, você implementa a função, aí você manda para o Typer este código aqui, que é o módulo FIFO, tem as funções exportadas, tem a função Neo, a função Push, função Pop, jóia. Então, quando você faz isso, ele te dá os specs. Então, você simplesmente... Será que você tem que copiar e colar? Vamos fazer. estou aqui com todo o tempo do mundo para fazer isso. Cadê o código? Esse aqui. Então, o nome desse arquivo é FIFO.ERL. Então, eu vou fazer um cat FIFO.ERL. colei tudo ali. E eu vou fazer Typer FIFO. Dialyzer PLT, please create it. Deixa eu colocar o Dialyzer. eu estou fazendo isso e eu nem lio a documentação ali. É com AdWords up to date, could not find the PLT. E aí, Dialyzer your body code compiler. Deixa eu ver se... Não vai, não vou conseguir, mas veja, só essa pequena coisa aqui não é tão trivial assim, teria que ler a documentação para entender como é que ele gera aqui os Type Specs. Aqui, non-empty, maybe improper list, ok. É, e o Fred DeBarre disse que isso aqui, que o que o Typer gerou, é, está basicamente correto. Listas impróprias devem ser evitadas por causa do Lists Reverse, porque o Lists Reverse não a suporta, mas alguém bypassando, como é que a gente traduz bypass? Desviando, ignorando, eu prefiro desviar aqui, mas alguém desviando a interface do módulo seria capaz de ir através dela e submeter, quer dizer, você passar como argumento para suas funções uma lista imprópria. Neste caso, as funções Push e Pop podem ainda serem bem sucedidas por algumas chamadas antes de causarem uma exceção. Isso nos diz para adicionar guardes ou reafinar nossas definições de tipo manualmente. Então, do jeito que está a implementação, ele pode funcionar com listas impróprias. tem um vídeo anterior onde eu falei sobre essa questão das listas impróprias, mas é melhor você dizer, só quero que funcione para listas próprias. Então, se nós adicionarmos aqui, suponha que adicionamos a assinatura SpecPush FIFO ListList FIFO NonEmptyList List e a função que passa uma lista imprópria para push ao módulo. Quando fazendo o escaneamento disso no Dialyzer que verifica e combina os tipos, a mensagem de erro, a chamada para FIFO Push FIFO 1, 2 quebra o contrato. Definição de tipos aqui. Veja, tem um errinho aqui, né? Veja o que o Fredeber abriu uma aspas e não fechou. Eu acho que aqui seriam as aspas que iriam fechar. Eu não sei porque ele coloca aqui esse TypeDefinition here. Sendo que teria um... É, não sei. Veja, para fazer isso aqui funcionar até mesmo para entender todo o texto do Fredeber eu teria que brincar com o Dialyzer com o Typer coisa que eu não estou animado para fazer agora. Nesse momento não é o que eu queira fazer. Dialyzer vai reclamar apenas quando o código quebrar outro código e se isso acontece geralmente vai estar certo. Vai complicar ou vai reclamar sobre mais coisas também como cláusulas que nunca vão combinar ou discrepâncias gerais. Tipos de dados polimórficos também são possíveis de escrever e analisar com o Dialyzer. a função HD seria anotada com spec de a a então spec de lista de a a quer dizer que ele está 19 HD recebe uma lista qualquer de algum tipo e retorna o primeiro elemento desse tipo que é desse tipo aqui e serão analisadas e será analisada corretamente apesar de que os programadores de Erlang parecem que raramente usam esta sintaxe de tipos. então a seção aqui do do Fred ele coloca isso aqui né don't drink too much kool-aid então isso quer dizer que não não vá muito além do que você pode fazer algumas das coisas que você não pode esperar que o Dialyzer e o Typer façam é classes de tipos com construtores tipos de primeira ordem e tipos recursivos os tipos de Erlang são apenas anotações sem efeitos ou restrições na compilação de fato a menos que você as enforce como é que a gente traduz em force acabei fechando uma aba ali menos que você as imponha você mesmo o chacador de tipos nunca vai dizer a você que um programa não pode ser executado agora ou que tenha executado por dois anos quer dizer se um programa se um programa não está satisfazendo tudo que o Dialyzer diz que ele deveria satisfazer tudo bem mesmo assim você por sua própria conta e risco pode executá-lo então the tab checker will never tell you a program that can't run right now ah sim eu estou lendo de forma incompleta aqui né o verificador de tipos nunca vai dizer a você que um programa que pode ser executado agora ou que foi executado por dois anos tem um bug de tipos quando efetivamente causa nenhum erro quando executado não entendi essa frase deixa eu tentar ler mais uma vez em inglês the type checker will never tell you a program that can run right now or has run for two years has a type bug when it effectively cause no error when running although you could have bug code running correctly então aqui ele está dizendo que você pode ter código com bugs executando corretamente e o type checker não vai dizer que você tem um que um programa tem um um bug de tipos quando ele não causa nenhum erro quando estiver sendo executado não entendi totalmente aqui quando os tipos recursivos são de certa forma enquanto tipos recursivos são algo que seria realmente interessante de ter seria interessante ter tipos recursivos eles são improváveis de alguma vez aparecerem nas formas atuais do typer e do dialyzer os artigos acima o artigo acima do typer e do dialyzer quer dizer são dois artigos não é isso? esse aqui e esse aqui qual deles você não deveria fazer isso Fred diga qual dos dois mas definir seus próprios tipos para simular tipos recursivos por adicionar um ou dois níveis manualmente é o melhor que você pode fazer no momento você pode definir seus próprios tipos para simular tipos recursivos adicionando dois níveis manualmente é certamente não um sistema de tipos completo full blown dá para produzir full blown por completo desenvolvido certamente não é um tipo de sistemas um tipo de um sistema de tipos desenvolvido nem tão estrito ou poderoso quanto de linguagens como Scala Haskell ou Camel que essas linguagens propõem suas mensagens de aviso e erro também são geralmente um pouco cryptic difíceis de entender e não são realmente amigáveis para o usuário porém ainda é um bom compromisso não como é que a gente fala compromisso em português transigência meio termo se você realmente não consegue viver num mundo dinâmico ou se você quer segurança adicional apenas espere que ele seja uma ferramenta no seu arsenal não muito mais que isso atualização desde a versão R13B04 tipos recursivos agora são uma característica como é que a gente chama feature mesmo feature característica aspecto traço tem uma talvez uma funcionalidade fique melhor então são funcionalidades experimentais no dialyzer isso faz a seção don't drink too much gulade parcialmente errada vergonha para mim note que a documentação de tipos também se tornou oficial apesar de que se mantém sujeito a mudança e é mais completa do que pode ser achada no EEP8 então basicamente ele está dizendo é que tem coisas aqui que melhor coisa talvez seja isso aqui quero realmente usar tipos em Erlang vou ler isso aqui types and functions specifications e aí você pode dizer o que é um vamos ver se tem é uma coisa que eu não gosto muito da documentação de Erlang é a falta de exemplos concretos mod export type eu não sei deve ter alguma documentação melhor mas é isso tem aqui a documentação de tipos oficial e aí vamos ver se na próxima seção do livro a gente chega em coisa mais interessante que é recursão recursividade deixa eu voltar aqui no home e pegar quanto tempo 36 minutos já deu esse vídeo aqui mas só para terminar ver o que que falta ainda estou vendo bem pouco a pouco esse livro ainda falta muita coisa cheguei nem perto ainda de concorrência essa parte aqui que eu também não gosto muito de erros e exceções mas recursão é uma coisa bem divertida então esta foi a sessão que a gente viu aqui for type junkies e é isso continuo aos poucos fazendo essa leitura do livro é algo que é útil para mim pode ser que seja útil para mais alguém e até a próxima pessoal